Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar para vocês os meus materiais escolares de 2017 Sei que está um pouquinho adiantado, mas eu prefiro comprar antes E eu sei que vocês também adoram ver antes meus materiais Então eu resolvi comprar no mês de dezembro mesmo, como eu sempre compro Então é isso, eu espero que vocês gostem de saber um pouquinho como é meus materiais escolares Então se você quer ver, continue assistindo esse vídeo Bom, eu vou começar mostrando para vocês o meu estojo Que hoje eu vi ele na loja e falei Ai, eu preciso disso, meu Deus, meu Deus Eu olhei para todos os estojos da loja, mas meu olho ficava nesse Então eu falei, tem que lá Então eu peguei Esse aqui, eu achei muito lindo, juro Deixa nos comentários aí se vocês curtiram ele também Aí tem esse bolsinho aqui, ó Com zíper laranja Aqui está escrito Wins Ah, eu não sei falar não Aí Aqui tem esse outro bolsinho maior Eu paguei nele 13 reais Bom, nesse bolsinho aqui eu coloquei algumas coisinhas Deixa eu mostrar Eu coloquei uma régua de 15 centímetros Ela é rosa Gente, minha mão está suja aqui, ó, não liguem Eu comprei 3 caixinhas de grafite 07 Eu comprei 3 canetas pretas da Paper Man Só que a outra está no bolso maior É meio que para reserva esse aqui Desculpa, minha mão está suja de super bonger de esmalte Por quê? Porque minha unha quebrou Aí para não ficar uma pequena e as outras maiores Eu fui tentar colar ela com super bonger Ficou toda cagada E eu estou sem acetona Esse marca texto Eu vou reutilizar ele Eu usei ele esse ano Mas ainda não acabou Então não vejo questão em jogar fora Então ele é assim Eu mostrei ele no vídeo de materiais colares do ano passado O link vai estar na descrição caso você queira ver E outra ponta sim é de narzinha Agora aqui no bolso maior Tem mais algumas coisinhas Tem essa cola da marca Maxi Maxi Tem essa tesoura também Eu paguei 2,50 Tem mais a caneta preta Porque eu falei que eu tinha comprado 3 Tem essas 4 canetas da Compactor A rosa e a laranja A azul turquesa e a roxa E eu paguei 6,30 Eu comprei 2 marcadores de texto novamente Eu comprei 2 marcadores de texto da marca Kassi Foi R$10 cada Eu não sei se essa marca é boa É a primeira vez que eu vou usar Tem esse apontador aqui também Que eu paguei R$3,50 Ele é da Faber, normalzinho Eu comprei esse Error X Foi R$2,50 Corretivo, branquinho Como vocês preferem falar Eu comprei essa borracha preta da Faber Foi R$2,50 também Esse lápis aqui da Faber também Preto, normalzinho Foi R$1,00 E por último Minha lapiseira rosa Porque é só dessas né Ó, eu gostei bastante Era lapiseira que eu tava procurando Mas onde eu vi, eu vi ela por R$20 Aí, onde eu fui eu achei ela por R$7,50 Então eu resolvi comprar Ela é R$0,7 Eu também comprei uma caixa de 24 lápis de cores E eu achei muito fofo O que que tem o nome das cores? Eu achei muito fofo mesmo Muito lápis mesmo Eu tenho esse estojo aqui do ano passado Não tem nada dentro dele Mas eu tô pensando em colocar algo dentro Eu não sei o que que eu ponho Mas ele abre ele assim, ó Ai gente, eu vi essa agenda Meu Deus Eu queria uma agenda da Turma da Mônica Ai gente, vocês devem estar se perguntando Pra que série que eu vou, então Eu não sei se eu passei Eu não sei se eu passei na escola de série Mas, caso eu passe Eu estou indo pro terceiro colegial Se eu não passar, eu vou fazer o segundo de novo É assim essa agenda Eu queria da Turma da Mônica Mas quando eu vi essa aqui Eu amei Só que ela tava tipo com plástico na loja E ela é super simplesinha por dentro Mas eu amei Ela tem esse elastiquinho Aqui tem essa fitinha pra marcar a página Eu comprei esse caderno Da Tilibra Mas eles são super baratinhos E tipo, as pessoas geralmente cagam pra eles Mas eu achei tão bonitinho Aqui tinha a folha dos dados pessoais Mas como eu fui escrever nela Eu carguei ela e eu ranquei Ela era rosinha E as folhas são assim, né? Maisinhas, simplesinhas Eu não sei se vai ser pro canal Tipo, pra mim escrever roteiro e tal Ou se ele vai ser pra português Se inscreve bastante Mas me deixem nos comentários O que vocês acham Se eu uso pro canal Ou se eu uso pro português Eu comprei essa garrafa pra beber água Levar chá pra escola Ou qualquer outra coisa Eu paguei nela 11 reais Bom, eu vou usar fichário esse ano Eu acho que vai ser melhor pra mim Porque se eu tiver que copiar alguma matéria Que eu faltei Ou que aconteceu alguma coisa É só eu voltar pra página anterior E colocar ela certinho Eu não vou precisar, tipo Pular folhas Enfim Então eu comprei esse aqui Tá escrito Cream Me É da Capricho E eu perguntei pra moça da loja Ela falou que não vai vender mais fichários de tecido Eu fiquei super chateada Eu não gostei muito Porque as argolas dele são pequenas Então não cabe muita folha Ó A contra capa dele é assim Veio com esse plástico E veio com as folhas da Capricho Que foi essa aqui Assim Eu não tô vendo Tô morrendo aqui Vem os adesivos E a folha Caso você queira comprar as folhas separadas Eu vi lá por 13 reais Eu não comprei mais folhas da Capricho Eu comprei de outras marcas Porque tava caro Eu sei que vocês percebeu Que eu mostrei a divisória e tal Não O fichário não vem com divisória Eu que comprei Ficou meio Tipo Muito calorido Ficou Mas Tava barato E Só tinha esses na loja E se tivesse outros Com certeza ia ser mais caro Laranja Vermelho Verde Amarelo Azul Não começa a dobrar Não Tem 4, 5, 6 Ai começa as coisas repetidas E é isso Eu comprei mais folhas Pra fichário Fichário Assim aqui embaixo E assim Eu comprei também Da gatinha Sissi Ou Da gatinha Sissi Bem simplesinha também Eu adorei Tá aqui na minha pasta do ano passado Sanfonado Que provavelmente eu vou usar também Esse desenho Que a minha amiga Jennifer fez Esse que ela também fez São folhas soltas Foi 13,20 São 200 folhas E são folhas normais Eu comprei Essas mais folhas aqui Foi 7 reais Essas aqui tem a beirada colorida Eu não sei O que eu comprei Estante de folha Como se eu fizesse lição Só fico conversando No ano que vem Eu tenho que dar uma mudadinha Na minha vida Né Cê Vamos começar a estudar No terceiro colesial Se eu passar É Eu comprei Dois pacotinhos De bloco de nota Mais conhecido como Post-its Eles são Assim ó Nesse amarelo Da Aldebrás Eu paguei 3,40 Amarelo azul Rosa e verde Eu paguei 4 reais Assim Tá um preço bom Comparado com o post-it Tá Mas eu quero no centro da cidade Ainda que eu vi Tipo Uma cartelinha dessa Por 2 reais Então eu posso comprar um monte Então eu ainda quero lá comprar Eu comprei essa pasta Rosinha também Pra pô Tipo Prova Trabalho Vocês devem estar se perguntando Da bolsa Eu tenho as bolsas aqui Mas eu não sei qual eu vou usar Então eu vou mostrar todas Pra vocês E tem essa preta Que meu pai me deu É Ele que escolheu E eu tô pensando em usar ela Ela é meio esportiva Mas eu achei Tipo Mais básicas Assim Ainda mais pra quem vai Pro terceiro colojal Talvez Mas é uma coisa mais básica Porque meu material Ajuda tudo Chegando Tipo Tudo meio rosinha Assim E então isso aí ia quebrar um pouco Sabe É deixar que A minha roupa Que eu for Deixar tipo O caderno que eu tiver carregando Na mão Mostrar a cor Sabe Então deixa mais básica Eu tô pensando seriamente Em usar essa Já tenho um bolsinho Pra pôr a garrafa Então eu coloco a garrafa aqui Bom meus amores Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Dos meus materiais escolares De 2017 Bom É Você que é nova no canal Eu fico feliz Por você estar aqui Me assistindo até agora E É isso gente Se você gostou do vídeo Não esqueça de curtir Comentar Dar sua opinião Sobre o vídeo Compartilhar com as suas amigas Com os amigos Tipo Gente olha que legal Esse material Não sei o que Enfim O que você quiser E se você não for Inscreta no canal Se inscreve Que vai ser um prazer enorme Te ter aqui Sabe Te acrescentar mais Pra essa família De vietras Que estamos quase chegando A 100 mil Então é isso pessoal Obrigada mesmo De coração Por ter assistido O vídeo até aqui Um beijo E tchau 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 Tchau